E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo, AV8B-SR, fazendo o procedimento simples de aterragem com AV8B-SR. Vamos colocar hoje no RVL, é uma espécie de V-Stall, de um ângulo de 60 graus, com peso máximo de 20.500 libras de peso. Ângulo do balcal 60 graus. O FLAP, deixa eu ver, o FLAP, vamos colocar ele em STALL. Beleza, a água não mexe nada, não vou precisar da água para pausar aqui não. Então ela vai ficar em DOW, ou seja, para baixo, na mesma posição. Temos de ligar a altitude barométrica, para não ficar de 8. Estamos pausando, né? É isso aí, bora ver lá, como é que dá para fazer isso. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se eu tenho que mudar alguma coisa. Não, não, não. 82 graus, é lógico. O balcal depois que eu sei se aproxima, não. Esse aqui é outro procedimento, isso aqui não vou fazer agora não. Vou fazer o V, não, RVL. RVL, beleza, bora lá, RVL, bora lá. É a mesma missão, só muda o jeito de pausar, bora lá. Beleza, bora lá. É 76. ATC. Lima Air Base, Azimut. 4, 3, 1, request navigation assistance. 4, 3, 1, ADN, you're safe. 1, 3, second. Obrigado, 26 milhas. Deixa eu ver aqui, vamos só ligar essas luzes aqui para aparecer a Avenida Natal, para os caras não reclamar. Beleza, vamos aproximar com o ângulo de 60 graus, vamos colocar um preset aqui. Se eu for colocar um preset aqui, voando é outra história. Deixa eu ver aqui. Opa, acertei certinho, tá ficando bom nessa. Já deixo essa configuração aqui e vamos começar a descer. Install. Herdeu na hora, né? É isso aí, bora lá. Vamos colocar um preset no bocal de 60 graus. Desce, filho. Ford, 3, 1, inbound. 4, 3, 1, 5, 6, 1, 3, 7, 4, 8, QF 2, 9, 0, 5, 0, 1,8, 1,8, 1,8, 1,8, 1,8. Ok, flap em down, água off, um bocal regulado para 60. É uma espécie de pouso curto, né? Vamos dizer assim. Bora lá. 15 milhas até o ponto de aterragem. Você tem que descer o nosso trem de pouso mais tarde possível. por esse próximo, mais ou menos, uns 5 milhas da camiseira da pista. Você tira a potência, dá uma segurada no freio aerodinato. Desce o trem de pouso e começa a regular com um bocal de 60. No meu caso aqui, eu já desci um pressento. O pouso vertical seria melhor a gente fazer num farco. Mas esses farco aqui, parece que a comunicação tá lá grande coisa, né? Então, vamos fazer só esse aqui como último vídeo do AV-8B. Desce o Ré dos procedimentos de decolagem e pousa. Esse aqui vai ser o último. Pousar verticalmente é quase a mesma coisa que pousar verticalmente no porta aviões. No T.O.A. O que a diferença é que lá você não tem espaço. E no FARP você tem, né? Ok. Já pedi pra pausar, né? 4, 3, 1, request navigation assistance. 4, 3, 1, DDS, you're seeing 3, 1, go on. 4, 3, 2, go on. 7 milhas. O AV-8B sim. É, fazendo o último vídeo da sequência de decolagem e pousa. Obrigado. 4, 3, 1, request landing. Você tem que tá mais perto e mais baixo, né? Não responde. A partir de 5 milhas. E abaixo de 1.000 pés. Pula, pula. Altitude paramétrica. Altitude paramétrica. Altitude. 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 4, 3, 1, request landing. Tem ninguém em casa não, filho. 4, 3, 1, voce land. Lá, voce 1, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1, voce. Que cacete, estarei mal, imbalcar os 60%. Olha como é que eu pôs a costinha. Amém. Fala de queda de descanso. 431, de descanso para a pista curta. Essa é a graça para a pista curta. Os vídeos de descanso em todos os vídeos, esse é o último da sequência. Espero que eu tenha gostado Apesar de ter pouca informação técnica Mas, pera aí, só parar aqui No link dos vídeos Eu vou ver se eu coloco todos Todos não Esse arquivo aqui Apesar de eu já ter colocado Qualquer coisa pergunte-se Não sei se não achar Esse manual aqui é uma mão na roda Não é o manual real do Se Reva Mas uma mão na roda Vou deixar no link Espero que tenham gostado Apesar de ter sido curtinho A ideia é essa Tem que ser curtinho O começo do ano é foda Você tem pouca coisa para mostrar E os caras não atualizam Fazer o que? Espero que tenha sido útil Valeu, foi! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.